Estamos de volta e o assunto da vez são as oportunidades, oportunidades para as mulheres principalmente, porque estão abertas a partir de hoje, dia 22, as inscrições do projeto Elas Empreendem. Esse projeto tem um objetivo, ele caracteriza como uma oportunidade para capacitar as mulheres que querem empreender ou então que já são empreendedoras, mas querem aprender a lidar com desafios. Serão abertas cinco turmas e você vai ver como participar agora. O projeto Elas Empreendem existe desde 2022. Mais de 20 municípios já receberam a capacitação que busca incentivar mulheres em situação de vulnerabilidade financeira que desejam investir na área do empreendedorismo no estado. Nesta semana, novas turmas deram início ao curso nas modalidades online e presencial no bairro Itararé, zona sudeste da capital. A coordenadora do projeto, Adeliane Martins, explica como funciona a dinâmica das aulas. O foco são mulheres que empreendem ou aquelas que desejam empreender. Dentro do processo a gente tem nove oficinas, são dez dias de atividade. Essas oficinas elas são em parceria com o SEBRAE, então aí vem, cada dia tem um instrutor do SEBRAE, onde ele trabalha como vender pelo Instagram, como vender pelo WhatsApp, plano de negócios. Então são nove oficinas, dez dias de atividade para essas mulheres. Aqui no bairro Itararé, que é uma turma que está rodando presencialmente, que está acontecendo presencial, quem for aqui da região e quiser vir participar presencial, só entra, vê com as meninas da associação, faz a inscrição e aí pode vir para estar participando. A gente ainda vai ter oito dias de atividade, então quem for da região e quiser pode estar vindo. Mas também a gente está com turmas virtual, então pode entrar no site ou no nosso Instagram, da nossa secretaria, sempre mulheres, e aí lá tem o link do virtual, que você pode fazer direto de casa. Esse o link está aberto, então você pode se inscrever também de forma virtual. A dona Lourdes já está concluindo o curso com foco em costura e conta como o projeto vai influenciar na renda da família. Eu já tenho um pouco de conhecimento de costura e o curso veio me ajudar mais ainda. Eu acho que vai abrir muitas portas, muitas oportunidades para a mulher. Eu sou dona de casa e aprender em costurar vai ser muito bom. Eu acho que vai abrir muitas portas, muitas portas, muitas portas. Eu acho que vai abrir muitas portas, muitas portas, muitas portas.